Identificar os problemas locais que impedem a criação de empregos e novos negócios. Objetivos do Programa de Mobilização pelo Emprego e Produtividade no Ministério da Economia. A ação já passou por oito estados e agora chegou a Paraíba. João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, são as cidades que recebem a nova etapa de ações do Programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. A ideia é levantar quais são os principais entraves enfrentados localmente e aplicar medidas a favor da competitividade e geração de empregos. Através da interação dos empresários, empreendedores e dos agentes públicos para trazer resultados que permitam o aumento do emprego, o aumento dos negócios, por consequência, tornar as empresas mais competitivas para esse novo cenário que teremos pela frente pós-pandemia. Estamos aproveitando esta oportunidade, chamando o empresariado para ele saber como vai utilizar todos os mecanismos, todas as ferramentas que o país está ofertando para que a gente cresça mais rapidamente. Além da Paraíba, oito estados já receberam ações do programa, com mais de 10 mil contribuições. Essa mobilização tem como principal objetivo retirar as dificuldades que existem hoje para se fazer negócio no nosso país e apoiar naqueles e somente naqueles casos em que faça sentido o governo ter uma participação significativa. Como, por exemplo, qualificação, como, por exemplo, apoio a startups, como, por exemplo, mercado de crédito, com regulamentações adequadas e assim por diante. com regulamentações adequadas e assim por diante. Obrigado.